Parabéns 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 De como a idade que vocês não querem mais cantar parabéns Mas vou mostrar o que sobrou do nosso bolo, do aniversário Olha que lindo, é o bolo de aniversário Aí eu fico chateado que toda vez que eu mostro meu aniversário um cara vem me dar like pra baixo Velho, queria que você comentasse no meu vídeo Comenta aí no vídeo, cara Por que o seu desafeto comigo Não tô vendendo moda íntima Não tô fazendo nada Ali foi o bolo de aniversário Não quis nem catar parabéns Ah, like pra baixo Velho, não tô acostumado com você não Você que tá dando like pra baixo Brincadeira né Ai meus filhos tão ali ó Meu aniversário né Louca Senta ali pra poder te mostrar Ó Que que é isso, Queguel? Que que é isso aqui, Queguel? Então o que? Cadê o mamadeira? Ele mamou tudo Que que é isso Que que é isso, Queguel? Que que é isso Olha pro papai É muito amor Gente As crianças tão menino comigo São oito horas da noite Leta Leta direitinho E a gente tá aqui Nossa, isso é forte Que é um pão escuro 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 A gente está dormindo Junt Junt Que guel Que guel Que guel A gente tem que ligar Que guel Hoje é o que é essa A Patrick Maiva Música Então Ele vai A gente tem que ligar Essa gente tem que ligar A gente tem que ligar Ai que é muito A gente tem que ligar Um rolo A gente tem que ligar Vamos lá Amor A gente tem que ligar Veja A gente tem que ligar Agora dorme Vamos dormir Gente, boa noite Está 8 horas da noite, está acabando muito pela mãe, então fala mais. Eu vou falar da mãe. Ai, só a gente, olha a terceira pessoa que fala, fala. Eita. Meu filho, filhinha, olha o pessoal lá, eu estou vendo. Desde o mês, desde o mês. É verdade, não explica nada. Agora eu vou falar. Fala. 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 Eu sei, eu não falo tudo. 50 anos, gente. 50 anos. Engraçado, estou postando um vídeo aí. Gente, hoje eu não sei, só estou. É difícil fazer isso. Gente, quem acha que é fácil, tem ideias. E eu gosto muito. A pessoa, como eu não quero, é loucas. Loucas coisas aí. A pessoa acha que é fácil, vai dar like para baixo. Gente, quem dá like para baixo, não dá no céu, não quero te avisar. Tá? Tá? Dá like para cima. Mas você vai para cima. Tudo que é para cima, você vê as pirâmide predito, obelisco, roubado, marcionalismo. Bracinho, gira lá de para baixo. Quem inventou isso? Não dá para cima. Não dá para cima. Não dá para cima, fala para eles. Tudo é para cima, não é? É para cima que se anda, não é? Gente, boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite aqui, o senhor, sei lá. Jana, que eu vou ainda não fazer mais cobertinha deles. Com 50 anos de idade, se eu chegar, tem os filhos dele no terço. Depois eu vou fazer sete. Você vai fazer sete aqui, você já fez oito, né? Não, eu não fiz oito. Vai fazer oito, semana que vem, né? E aí, a gente, claro, tem dinheiro para isso tudo. Hoje a gente fez uma festinha, fez uma carinha, né? Um churrasco, né? Um churrasco. Oi, fala, filho. Eu fiz uma coisa, sabe, não é? Onde está aí, amor? É, diminui o ventilador para o papai. O papai esqueceu. O ar continua, o ventilador. Aqui está muito quente, né? Fala para eles. Agora vai ficar gelado, né? Está muito quente aqui na região dos Alagos. Super quente. Agora é Alagos? Agora é Alagos. Gente, bom dia. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Vídeo, eu falo alguma coisa. A terra está aqui fora. Amigo, olha lá. 40, 50 minutos. Ninguém vai aguentar viajante. Eu já não estou cuidando com a gente, gente. Fala um pouco. Oi, pois. Oi, encantado. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão, fala? Como é que vocês estão? Fala. Estão por mim, pode? É, eu estou dormindo aqui. Na região dos Alagos? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, desculpa. É verdade. Mas dormindo lá no papai, irmão? É. Fala a verdade. Todo mundo está querendo saber. Fala-se, olha, dormindo. É, me amos. Fala boa noite. Ou quem dorme. Gente, boa noite, tá? Fala boa noite. Agora, boa noite a todos os dois, que eu vou desligar hoje. Por que eu vou desligar hoje? Eu vou desligar hoje. Eu vou desligar hoje. Eu vou desligar hoje. São Miguel do Oeste, não. São Miguel do Oeste. Beijo para você também, tá? Você de Curitiba, você de São Paulo, você de Brasília. Não aceito qualquer coisa que quiserem colocar na sua cabeça. Faça a sua própria máscara, tá? É tão fácil. A moda gente vai de figura estar fazendo com sucesso. Costurem seus palhinhos. Aprenda a fazer pelo YouTube sua máscara. Não aceite a máscara que não é sua, ouviu? E é duas horas, tem que colocar para lavar. Não aceite pegar esse vírus. Show, vírus. Show. Show. Sai. Em nome de Israel, em nome de Deus, sai, vírus. Ok? A gente quer continuar vivo. A gente quer continuar sonhando. Gente, boa noite, tá? Boa noite. Boa noite, mamãe. Boa noite.